Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu toco um baião do Olímpico de uma bandeira sutil, sou um guerreiro armário que sempre leva o fuzil, como eu canto pra um, canto também para mim. Se o repente vale mil, eu levo até pra deserto. Se a onda viola toca, eu busco ficar esperto e a onda que tem nordestino, procuro chegar pra perto. Sou um rebelde esperto e não quero ter mais receio. Que trabalha com o pinho, eu conheço esse padeiro, de onde tiver nordestino, eu tô vendido no meio. Sem precisar de aterreio, o tempo é que me controla. Se eu passe para o serviço, eu vivo da minha escola. Com plateia ou sem plateia, eu canto igual o viola. Eu toco em minha virola, encosto ela no peito, com uma plateia pequena posso cantar satisfeito, porque a minha panela vai perder do jeito. Eu toco em minha virola, encosto ela no peito, com uma plateia pequena. Eu toco em minha virola, encosto ela no peito, com uma plateia pequena. Eu toco em minha virola, encosto ela no peito, com uma plateia pequena. Mesmo não tendo plateia, eu canto de fronteira. Mesmo a plateia pequena, minha feira é garantida. Na caminhada da vida, eu que não sou pebre galho, saio enfrentando o solo, posso enfrentar o trabalho, mas saindo para o serviço, eu to montando o trabalho. Cantoria é meu trabalho, e esta é minha profissão. Mesmo não tendo plateia, não me falta inspiração. Eu sou como trabalhador das ferradas do setão. Nasci com disposição, e eu posso dizer que assim. Onde eu chego para o trabalho, não acho trabalho ruim. Se eu não cantar mais amigos, ninguém vem cantar por mim. Eu também não acho ruim, o povo está entendendo. Mesmo sendo diferente, eu não vejo a caixa pendendo. O pai me criou com trabalho, e é dele que estou vivendo. Vivo subindo e descendo com bastante emoção. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Assim vai mandar o Soares ao lado de Vicente. Cante qualquer homem, entre no papel de violeiro. Mesmo não tendo plateia, não faço papel do seu. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Vivo para teus amigos, põe a viola na mão. Obrigado.